Abri franquia. Delivery de Raikai, noite e dia. Algum aspirador ligado. Meu ouvido foi sugado. Madame sem tempo no salão. Minhas unhas que se lixem. Esses três Raikais que eu acabei de ler foram escritos pelo designer e letrista André Stolarski. Quando o autor lutava contra um câncer. Ele foi colocando dia após dia esses Raikais no perfil do Instagram dele. O perfil é André Stolarski. Esses Raikais estão lá, se vocês quiserem ver. E, postumamente, a Kozak Naif reuniu todos esses Raikais e publicou nesse livrinho aqui, Stolarskais. Os Raikais do André são extremamente sensíveis, bem-humorados e mostram de uma maneira desconcertante a fragilidade da vida e do tempo. Sempre com a objetividade e a sutileza que só os Raikais têm. Então é isso. Fica a dica pra vocês e até o próximo vídeo. Fica a dica pra vocês e até o próximo vídeo.